Fala rapaziada, seguinte mais um vídeo de doação e o vídeo de hoje ele tem todo um contexto, ele tem toda uma história que é bacana, tá ligado? Basicamente eu tenho um amigo, ele é youtuber, no caso é o Polex, qual que é a parada do Polex? Polex, muito, muito, muito tempo atrás ele gravava o Minecraft, né? A gente nunca chegou a gravar junto, mas não conhecia o outro, enfim, isso 5, 6 anos atrás, 6, 6 anos atrás A diferença é que de lá pra cá eu não parei, o Polex parou por muito tempo e aí quando ele voltou, ele não sabia o que fazer Ele gravava CS, Miley, sabe? Ele tava meio perdido, tava lá, 90 inscritos, pegando 200 views Não porque o conteúdo dele era ruim, pelo contrário, ele faz um conteúdo muito bom, tá ligado? Ele edita muito bem, ele produz muito bem, ele comunica muito bem Mas tava perdido, tava muito tempo parado, então eu falei, pô, o cara é bom, o cara tá esforçado, não dá pra deixar Chamei ele, comecei a ensinar ele a produzir, a gravar, tá ligado? Eu ensinei ali os trambi, tipo, o cara Hoje o canal dele subiu muito, tá ligado? O canal dele tá bem mais consolidado Tem muita coisa a melhorar, muita coisa a crescer, óbvio, como todos os canais, incluindo o meu Mas eu tô muito feliz com o que o canal do Polex se tornou Ele, né, assim como todos, ou quase todos, o YouTube de CSGO tem patrocínio Só que, rapaziada, ele, tipo, começou a postar CS, ele tá nessa ativa não faz muito tempo Então o que ele ganha, as skins que ele consegue, ele converte tudo pra sorteio, tá ligado? A skin que ele tem até hoje é a Classic, de 90 dólares, que eu li pra ele há uns meses atrás E ele deixa emprestado com um amigo, porque ele sorteia uma faca por mês e até sortear ele usa essa faca Mas ele não tem faca, ele joga com faca, mas é a faca do sorteio E ele nunca teve uma luva, nunca, nunca teve uma luva, nunca E ter uma luva no CS, eu acho da hora, eu gosto Então, ó, eu vou realizar o seu duplex de ter a primeira luva dele no CSGO E não é qualquer luva, porque assim, eu não consigo dar uma luva de, mano, 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares Até porque o pai não é o pai, tá ligado? Não é tanta grana assim que tá sobrando, não O que eu sei? Que ele gosta de heróis, tá ligado? Ele gosta da Marvel Ele gosta do Homem-Aranha Não tem luva do Homem-Aranha no CSGO, não tem luva de nenhum herói no CSGO Teia Existe uma luva dessa no CS, que é a Crimson Web Pra quem não sabe, Crimson Web significa teia rubra O que isso tem a ver com o Homem-Aranha? Apenas a teia, e ela é vermelha, tá ligado? O canal dele também é todo vermelho Ele tem headline, ele usa essas skins, né, essa cor O canal dele é todo feito na cor vermelha, como o meu roxo E eu acho que é uma skin especial Vamos atrás de uma CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Se você não curte abrir caixas, eu aconselho Insane.gg Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, o cupom CACHORRON337, você ganha 100% de bônus Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus Mês passado, eu certeei 3 facas Marble Fade Aqui eu utilizo um dos meus dois cupons aqui no Insane E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior O melhor rapaziada que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros E participar de sorteios Tudo por um site CACHORRON337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros Para utilizar o meu cupom E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios CACHORRON337.net Link na descrição Para conseguir essa luva do Polex, eu tenho 153 dólares É isso, é isso É o que eu tenho Coloquei 110 Aí, o que eu fiz? Usei o cupom DOG 40% Aí eu tenho essa quantiazinha Só que a luva não custa isso, rapaziada A luva é um pouco mais cara A luva custa R$269 Eu acho que essa deve ser Field Tested É o que eu quero Uma Field Tested Se for uma Wall Warner com float ok, tá ótimo também Field Tested, mano, tá bom É uma luva legalzinha, tá ligado? A gente vai ter que conseguir esse Profit Então, diferente dos outros dias Eu não vou estar abrindo caixa a cara Vou abrir umas caixas baratas, entre aspas Vou começar abrindo a minha caixa Beleza, tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Ó, 14 Não deu tão bom assim Vou abrir mais uma Play 2 Quanto custa Play 2? Tá bom Tá bom Tá muito bom Ah, eu tenho R$99 Eu queria... Mas não Eu queria não Eu quero e vou jogar safe Então eu não vou abrir caixa muito caro Bom de Covert Esquece É nóis É nóis É nóis 38 Esse aqui era mais caro Mas é nóis Vou abrir mais uma A gente só perdeu em uma caixa por enquanto O dia tá bom O dia tá lindo O clima tá ensolarado Agora deu ruim Começamos com R$153 Temos R$177 Estamos no lucro O que eu farei? Eu vou vender esses itens que não gosto Tá ligado? Eu vou deixar... Vou deixar esses três Que dão R$114 Que dão R$114 E eu tenho R$65 A melhor caixa aqui na meu... Ah, esse eu vou falar que é porque é minha Mas eu gosto da minha Vou abrir tudo aqui Ou quase tudo Três Quanto custa essa USP, sério? Ela é cara R$38 Beleza Eu vendo esse E esse Deixa de R$38 Abro mais uma No modo rápido Nossa É isso É isso que a gente precisava Vamos lá A luva Ela custa R$269 Então a gente tem aqui, por exemplo 13% 10 10 10 Essa é mais cara R$21 Vendo essas duas mais baratinhas aqui R$73 Dá pra vender essa daqui também R$14 Poderia ter feito isso de primeira? Poderia Mas eu tô me garantindo ali com algumas skins, rapaziada Nossa senhora Ele era É o caramba Confia, rapaziada Confia Aí, polegas A luva é sua Só que você só vai saber daqui 7 dias Rapaziada Vou retirar a luva Vou mostrar em game pra vocês Eu acho esse modelo de luva bonito É óbvio que eu prefiro A Crimson Kimono, né? E pá Mas Essa é muito bode, mano É da hora O cara nunca fez uma luva Ele gosta do Homem-Aranha O cara gosta de vermelho É muito bode, muito boa Só que é aquilo Eu vou ter que esperar 8 Não são 7 São 8 dias pra poder enviar Pra vocês 1 segundo Pra mim 8 dias Até terminar de gravar tudo Vamos antes Só ver como que ela tá Chegou Veio o Feed Tested Como a gente queria Mano, já vou aceitar Vou nem ver Vou ver depois Já de estar no meu inventário Vamos lá Chegou a luva É isso, mano É a primeira luva Do nosso querido amigo Colex Não tá o maior float possível Mas É uma luva Ela, mano Ela é bonita Eu vou equipar aqui Com foquinha vermelha Aqui, rapaziada Ela é God Ela é God Vermelhinha Ela é muito God Ela é muito God É isso, polex 29 do 6 de 2021 De lá pra cá Já se passaram mais que 8 dias Aconteceu muitas coisas Eu machuquei o pé Enfim Rapaziada Antes de ir lá pra live do polex Que ele está em live Nesse exato momento Ele tá jogando Minecraft Só que eu vou tirar ele desse jogo Pra um bom motivo Enfim Antes de ir lá pra cá Só quero mostrar aqui pra vocês Estou comprando vários e vários Gift cards da Steam Cada um desses Vale 50 reais no Steam Todos os dias Ou quase todos os dias no Instagram Quase todos os dias Quase todos os dias Eu vou aspar um códigozinho desses E liberar lá nos meus stories Então me siga no Instagram Arroba cachorro com 337 Na semana pelo menos Uns 4 desses eu vou liberar pra vocês Então é a chance de vocês conseguirem aí 50 reais no Steam Pra comprar um jogo Ou quem sabe até Começar o seu investimento No mundo das skins Então segue lá Já divulguei um em live Quem me segue no Instagram também Provavelmente já pegou alguns Que eu divulguei Então quem é do canal e não sabe Não perde tempo não Tô aqui pra entregar a luvinha Eu tô aqui com o meu amigo Filipão Ei Filipão Eu não sei exatamente o que eu vou falar Talvez até, mano Fale balela Não sei Mas eu tenho uma resenha Que é o seguinte O polex Um tempo atrás aí Eu dei saldo no Steam Pra ele gravar Abrindo algumas caixas Ele ganhou uma Ursus Ele tentou me divulgar o urso Só que eu neguei Tô pensando em cobrar ela agora de novo E também tem a parada que Alguns meses atrás Já faz um tempo já Já faz mais de seis meses Eu gravei um vídeo Dando uma classic Pro polex Foi a primeira faca assim Dele no CSGO Ele sempre foi com uma classic É... Hoje, né Já que o canal dele tá bem Tudo mais Ele tem facas de patrocinadores Então ele deixa a classic Impressada pro amigo dele O Zuni ainda é dele Tá ligado Ele não se desfez do presente Eu sei disso Mas eu posso Tá ligado Dar uma cobrada Tipo, falar Pô, mano O que que você dá a classic Tá ligado Você é ingrato, hein Acho que essa pegada aí Vai ser da hora, né Filipão O que que você acha Dar uma zoada no cara Assim, pô Eu acho que a gente tem que chegar lá Ele tá no final da partida E já cortar agora, dói Tipo, ô, polex Sai aí Ele vai ficar louco Ele não vai... Beleza Ele vai morrer agora Ele vai morrer agora Alô, gay, polex Ó Vai sair desse jogão aí Ia ficar grato, velho Ok, ok, ok Ok, alright Mano, alright Alright Eu tenho alguns questionamentos Tá ligado Ih, pra mim agora? É, primeiro Onde tá a minha Ursus? Poxa, tá indo o quê? Tá no inventário do Caio Ai, quando que você mandou? Antes de viajar Eu mandei antes de viajar Deve fazer 7 dias da manhã Caraca Que, mano Eu pedi a solicitação Aquele dia Você recusou na troll Ah, sim Viado, namorado O que você quer com a minha Ursus? Mas é minha, meu Tipo, verdade Porque eu, tipo assim Deixa eu explicar a resenha O que aconteceu Eu tinha colocado Há muito tempo Uma Ursus daquela na lojinha Esqueci Agora resgataram E agora o filho da mãe Tá me cobrando Será que você poderia Fazer a devolução? Ó, tudo bem Se isso acontecer Eu devolvo, viado Não, sério Não é troll, não Só essa Ursus aí E aí agora a pergunta Que é a parte que eu tô meio Tem que pegar um, Filipão Que eu que dei aquela porra Pro cara abrir, mano É, mas você deu, caralho A gente pega um Não, eu pego contigo Mas a gente racha Deixa o moleque, caralho Em nenhum momento eu falei Eu permiti que ele Criasse conteúdo Não, vai se fuder Senão eu vou pagar De mentiroso aqui, caralho Não, onde que eu falei A palavra deu? Te dou, me dou É sua Tá, mas desde quando Tu cobra Tu nunca cobra skin De volta dos moleques Não, de boa Tá, mas tá, beleza Não, então É isso que eu ia falar Essa classic aí Que eu te dei Cadê ela? Não, tá alimentado Do meu irmão caçula Você não tem irmão? Não tem irmão Caralho, velho Quem é o seu irmão? É o João Você não tem irmão? Manda duvido Porque eu vou falar a verdade Essa classic tá sumida há um mês Primeiro eu tava com o Zuni Agora tá com o seu irmão Não, isso é verdade Viado, sempre vem aqui na minha live Nego perguntar se Então, cadê ela? O que que aconteceu com ela? Mano, ela tá com Aqui, deixa eu ver Acho que ela tá com o João, mano Eu não sei se tá com o João Ou com o Zuni, pera aí Não, isso aí tá esquisito Isso daí tá esquisito Para, vai Cadê a classic? Mostra aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Essa daqui eu não vendo Nada John XP Ele é seu irmão mesmo? Ele é meu irmão, ele é meu irmão É... Agora, outro ponto, tá ligado? É, mano Tá postando vídeo quase todos os dias Tá ligado? Você... Acho que já tá com várias parcerias Algumas parcerias Pra não falar várias Há uns quatro meses também Você não acha que tá na hora De você parar de usar a faca de sorteio Montar um inventariozinho O teu Finalmente uma luva Que você nunca teve na vida Porque eu acho Eu acho Que fica vergonhoso E feio Ficar usando faca de sorteio Tá ligado? Faca de sorteio Ridículo Tem um youtuber de 120 mil inscritos aí Quase Quase não, né? Já tem E não tem nada Não tem uma, tá ligado? Ó o Felipeira Para de troll, viado Você não sabe muito bem Por que eu não compro a porra De uma faquinha Mas eu vou conseguir, mano Tipo Eu não sei se Faca por agora, tá ligado? Porque se você for ver Faca eu tenho duas na teoria Uma classic E a ursos Até então Desconfio muito Que você ainda tem Essa classic Não, mas ó Você tá falando sério agora Pulek Você dá pra dar uma subida aí Nos patrocinadores E pra, mano Tem status Pra ficar bonito também Porque é feio Entrar no vídeo de youtuber De você mesmo ver skin Faz uma série de inventariozinho Assim do Homem-Aranha vermelho Mas ó Você tem medo de fazer skin Não tem? Sim Então foi o seguinte Eu vou te dar um incentivo Manda o papo Um incentivo do inventário Homem-Aranha Porque, mano Eu fiquei sabendo Que você gostava de Homem-Aranha Pra caralho Não, aqui Caralho, aqui Aqui, aqui, aqui Caraca Mas, mano Pensando aí, ó Três motivos Pra você se motivar A criar finalmente Uma série de skins Tá ligado? Tem também a parada Do... Quando eu ficar comovido, né? Com youtuber que não tem skin Mas brincadeiras à parte A principal A principal Comoção assim Que eu achei uma agulha da hora Foi que você falou uma vez Que você nunca teve uma luva Que você nunca usou uma luva Isso é verdade mesmo? Isso é verdade Eu nunca tive uma luva na minha vida Nunca usei Não emprestado uma luva Você é louco, filho Eu juro, eu juro Mano Agora falando sério, colega Quer dizer, pensando Comovido aí com a história Do homem que nunca teve uma luva Tá ligado? E, mano Pensando também Que você, tio É viciado em Homem-Aranha Tá ligado? Porque eu sei que você Gosta muito de Homem-Aranha Eu achei, mano Uma combinação Uma combinação perfeita De algo que Eu acho que ia te agregar Em várias formas Ia agregar nas lives Ia agregar no conteúdo Porque você teria a coragem De começar a fazer vídeo de skins Aí poderia ser até já o primeiro Vai agregar no fato De você nunca ter tido uma luva E, principalmente No fato do seu inventário Ser vermelho E você adorar o Homem-Aranha Ó, um presente aí pra você Tá ligado? Espero que você goste Aceita aí na live Pra rapaziada ver a trade O Paulex fingindo Que não tava entendendo O que tava acontecendo É louco Que isso, Rian? Que já esteve um presentão Caralho Que isso, Rian? Olha a emoção dele Opa, Alex Chama teu irmãozinho Pra ver agora Pra gente ver Que isso, Rian? Essa aí só não solta a teia Olha a cara dele Olha a cara dele na live É você, é você, é você 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 Que aceita, Rian? Como é que eu aceito Aceita, Pai, aceita O bagulho é o Homem-Aranha todinho O bagulho é teia e vermelha O Paulex deve estar pensando Caralho, será que você fala Que gosto do Homem-Aranha? Caralho Que porra é essa, viado? Que porra é essa, viado? Viado, ô Paulo Paulo Aham, aham Viado, Rian Eu acabei de perceber Eu acabei de perceber também Pode perguntar Chat, pode confirmar 30 minutos antes de você Entrar na calma Oi Oi, viado Eu cheguei e falei assim Mano, pior que ainda consigo Resgatar o sentimento De ganhar a Classic Viado, essa porra Apareceu combinada pra caralho Equipa essa luva aí, cara E tá todo mundo querendo ver É luva, cara Que porra é essa, viado? Muito foda Parabéns, mano Você merece Muito obrigado, mano Eu nunca tive uma luva na minha vida, família Nunca, nunca, nunca Joguei com uma luva na minha vida Ó, eu botei a saturação Dá uma olhada Tava sem saturação Nossa Nossa Mas é isso Rapaziada Live do Polex aqui, ó Polex FPS Vamos denunciar Porque, mano Um cara com 17 mil Ser verificado E eu com 110 mil Não ser É sacanagem, né Twitch Vamos resolver essa porra aí O canal do cara Vai tá aí também, mano Vamos cobrar ele aí De fazer os vídeos Todos os dias E fazer os vídeos de skins Agora, finalmente Tamo junto Olha o Felipão Por me ajudar aí Nessa zoeira Tá ligado? É nóis, rapaziada Ó, todos os dias Dois vídeos novos no canal Rapaziada da live Quero ver geral Chegar lá no dia E falar Eu estava lá Quando postar o vídeo Comenta lá Eu estava lá E é nóis Tamo junto, valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a chuva 1337 Fala